Eu fico tentando compreender O que nos teus olhos pôde ver Aquela mulher na multidão Que já condenada acreditou Que ainda havia o que fazer Que ainda restara algum valor E ao se prender em teu olhar Por certo haveria de vencer E assim fizeste a vida Retornar aos olhos dela E quem antes condenava Se percebe pecador Meu amor desconcertante Força que conserta o mundo Eu confesso não saber compreender Sou humano demais para compreender Humano demais para compreender Eu sou humano demais para entender E aqueles que escolher Se me tomasse pela mão Eu fico tentando compreender Em meio a dor Um gesto revela E quem tu é E quem tu és E assim fico tentando compreender Eu fico tentando compreender Eu sou humano demais para compreender Eu sou humano demais para compreender Humano demais para compreender E aqueles que escolher E aqueles que escolher E aqueles que escolheram E tomassem E tomassem E tomasse pela mão Geralmente eu não os quero E eu fico tentando compreender E amigos ourselves E attorney E sei E três E três Amém.